Amados irmãos e irmãs, que Deus seja bendito, porque Ele também nos dá a oportunidade de estarmos aqui e conversar um pouquinho. Nós vamos tomar um pequeno trecho do Evangelho de João, no capítulo 6º. Jesus disse, a multidão que o acompanhava, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Nós estamos lembrados da cena da multiplicação dos pães, ou do grande milagre da pastilha. Aquele momento foi um momento eucarístico. Jesus Cristo já queria indicar a eucaristia. Tanto é que quando aquela multidão vai sempre atrás dEle, agora Ele diz, eu sou o pão da vida, quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem a vida eterna. A eucaristia. Queridos irmãos e irmãs, não existe nada da nossa fé, não existe nada no nosso acreditar que possa superar a grandeza da eucaristia. Jesus Cristo, que ficou entre nós como nosso alimento. Nós acreditamos que o Senhor Jesus está presente, tão real e perfeito como nos céus se encontra, na hóstia consagrada, no vinho consagrado. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Como nós vivemos a eucaristia? Como nós buscamos a eucaristia? Será que eu participo da missa, do domingo, por exemplo, apenas porque é um preceito? Porque entendo como uma obrigação? E é realmente um preceito e uma obrigação. É o mandamento da nossa igreja. Mas precisamos buscar a eucaristia gratuitamente, para nos encontrar com a comunidade dos irmãos de fé e para recebermos o corpo e o sangue do Senhor como o nosso alimento para termos força, para termos garra de continuar a nossa história e a nossa caminhada. Depois, meus irmãos, nós precisamos também ser eucaristia para o mundo, vidas dadas, oferecidas para que o mundo tenha vida e tenha vida em abundância. Eu agradeço a sua amável presença e que o Senhor da vida nos abençoe a todos nós. e que o Senhor da vida nos abençoe a todos nós.